Bom dia pra você, Pericles Mendel. Olá, Nájula. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Mas, infelizmente, a primeira informação que você traz pra gente nessa sexta-feira é triste. João Soares nos deixou. Nos deixou, Nájula. Notícia muito triste. O apresentador, diretor, roteirista, ator, entrevistado, foi tudo, né? E, sobretudo, se destacou também pelo seu grande humor. Nos deixou nesta madrugada, às duas e meia da manhã. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 28 de julho. Ele se internou pra tratar de uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada, né? Mas a notícia foi confirmada pela ex-mulher dele, a Flávia Pedra, que colocou uma nota lá no Instagram, né? Bem carinhosa, por sinal, aí pro João Soares. O hospital também divulgou uma nota, né? Assessor de imprensa do hospital, dizendo que faleceu há poucos, alguns minutos, o ator, humorista, diretor e escritor, Jô Soares. Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos, dizia a nota aí do Hospital Sírio-Libanês. Nádia. Como você bem, verdade, resumiu, né? Porque ele tem um legado na televisão brasileira e, como você pontuou, em diferentes áreas. Diferentes áreas. Ele teve muito tempo, ele teve o programa aqui no SBT, né? Ultimamente ele estava longe da TV. Ele ficou na Globo, o último trabalho dele foi de 2000 a 2016, mas antes ele passou mais de 20 anos aqui no SBT, onde ele fez entrevistas memoráveis, né? Sempre com esse jeito dele bem especial de lidar, né? E foi, com certeza, muitos famosos já estão lamentando aí a morte, porque realmente é uma grande perda para a televisão brasileira. Bom, agora a gente respira fundo, então, para passar agora para as dicas do final de semana, Péricles. Vamos lá, Nádia. Olha só, eu começo aí falando desse encerramento da oficina, o Encanto do Palhaço com o Grupo Vagão, que estava acontecendo lá no Espaço Cultural Trilhos. E é uma formação completa aí em palhaçaria para interessados que tenham acima de 16 anos. O encerramento é hoje, a partir das 6 horas. Tem também a Fundação Municipal, Fundação Cultural Monsenhor Chaves, ela está com vagas abertas, 99 vagas, para cursos presenciais. São os mais variados cursos, tem de teatro, violão, balé, dança urbana, dança contemporânea e capoeira. As inscrições são grátis, né? E aí a gente tem aí um folder que diz mais ou menos como é que vai ser os horários, também o número de vagas. Quem quiser acompanhar também está lá no Instagram da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. E para encerrar, tem esse espetáculo, o Encanto, né? Encanto musical que vai acontecer neste domingo, a partir das 4 horas da tarde no Teatro 4 de Setembro. A criançada está toda convidada, é do Rui Miranda Produções. E esse espetáculo aí que é bem... Chega a Terezinha, mas ele está sendo bem prestigiado em todo o Brasil, Nájula. Fechamos, então, as dicas para o final de semana? Fechamos. Mas o quadro só fecha depois de você mandar um abraço para a turma que está assistindo, o Pericles Mendel. Vamos lá. Tem os Batutinha do áudio, né? Que eu queria mandar um abraço especial aí para eles. O Atrasadinho da Câmara 2, o Rei das Horas Extras e também o Esqueleto do site. É Atrasadinho da Câmara ou da Câmara? Da Câmara. A Câmara. Câmara 2. Eu não sei se é aqui ou se é de outro estúdio. Pois é, também não sei, só para a gente entender. Porque Câmara é uma coisa, né? Câmara... É Câmara, Câmara 2. Qual é a Câmara 2 aqui? Você sabe? Não, fechou é o Pericles. A gente se encontra no próximo final de semana. Bom final de semana para você, Lázio. Para você também, querido. Obrigada.